e bom dia pessoal beleza é só o momento que você viu pessoal eu fui protegido depois se mora um zinho no meio do curral e muito importante você ter ele agora vou entrar aqui dentro da área de circulação galera onde eu vou explicar alguns detalhes para vocês né não tá trabalhando hoje aqui com aplicação né esse por um super mil eu já usei um pouco lugar daí ele é 10 ml por cada é um e meio para cada 10 quilos assim fala então uma vaca aí dos quinhentos que ele viu você pega 50 mil tô com esse estou aqui da triângulos eu comprei no mercado livre e vou ver se aplica essa termicina aqui na vaca que você já vê ela agora aqui ó que é a termicina para quem não sabe é um ml né para cada 10 kg então 50 ml aqui é para uma vaca de mais ou menos aí 15 kg mais ou menos como é que é um e meia para cada 10 kg é 10 kg para cada ml não é isso mesmo e ela vai ser um e-mail para cada 10 kg então 15 kg 500 ml e 15 kg vamos ver aqui a situação do gado aqui tô com a bezerrinha aqui ó até que não é para tirar o leite ainda de rajada rajada tá ali do lado de lá rajada vem lá ó eu vou tentar mostrando esse gado devagarzinho velho o ô o carro tá minha filha quietinha aí diamante vão vão shhh tá vendo igreja essa aí que vou vacinar e voo o ô essa raca é doida na turista o ô que loucura é essa mo rajada vem diamante vem diamante Vem Toquinha Vem Toquinha 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 Diamante Diamante Graças a Deus Eu fiz foi um curral Não foi uma borracha não Bora Deixa eu pegar uma varinha aqui galera Você já pensou galera? Se eu não tivesse um curral aqui Eu tava morto O pouco que o gato tá pensando Que eu fiz isso aqui Foi um curral de arame fidental Bora Diamante 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 Que vaca braba gente Pra que isso gente? Diamante 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 Você pôr arremetando onde quiser minha filha Que você tá Ô Diamante Tirei esse bezerro em fora galera Pra não machucar esse gato Machucar esse bezerro Né? A gente tem que ter muito cuidado com as criação Porque se a gente não conservar as coisinhas da gente Quem que vai conservar? Olha Não sei se eu jogo um purãozinho nele Coloca um purãozinho nesse Olha galera Esse bezerro é pequenininho Colocação Aqui ó 10, 20 Aqui ó Tem 30 mil Esse bezerro não pesa 200 quilos de viú Vou jogar Só um pouquinho nele mesmo Só pra controlar as mosquinhas nele A forma é essa aqui Você pega desse jeito Ó Ó Você espelha no lombo do bicho Ó Boa Boa Aí Mosca aqui agora Já era Aí tá bom Não precisa mais que esse não Ele é bebezinho Eu vou tirar ele aqui galera É por nada não Pra ele ficar protegido viu Porque o galo lá tá doido Vem Vem Ô Bora Bora Isso Eu vou proteger Toquinha também galera Tá uma vaca muito machucada Eu já passei o purão nela ontem Toquinha Vem Toquinha Vem Toquinha Vem Toquinha Vão Toquinha Vão Tirei Toquinha fora Porque Toquinha não tem nada a ver com essa confusão aqui agora Ali agora Ali agora eu tenho duas novia braba Braba pra doer Essa aqui é a mais perigosa Tá vendo Boa Bora Não vai galera Eu vou enganar ela aqui galera Quer ver Vem 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 Diamante Vem Diamante Vem Diamante Vem Não tem diamante Não tem diamante Tá pirraçando Bora Diamante Deixa eu tentar ver Do lado de lá Pra ver É complicado Moço Mexer com gado hoje Vou falar Ah moço Mexer com gado É facinho É tão facinho Mexer com gado Mexe Já mexeu Pra vocês aprenderem Bora Diamante 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 Bora Ó o CV galera Diamante Diamante Vão O gado quando tá assim Eu dizer o C Diamante Moço do C Você tá achando que essa Escurrar é feio de que Vaca Diamante Bora Diamante Vão Galera Vou ter que abrir uma Porteirinha aqui Galera Vem passar aqui Pra ficar mais fácil Pra mim Sozinho Se tivesse um ajudante Aqui Eu tava com elas presas Já Qualquer coisa Eu posso deixar Diamante Ir Diamante 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 Deixa a diamante Diamante Vem 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 Ela passa aqui Não é uma bala Não tem que ter muito Cuidado agora Só tem as duas Se eu perder a oportunidade Agora Bora Calma aí Agora vai Eu vou de novo lá Vai de lá Galera Ei menino Olha a diamante Pode ver que tá O negócio Adão sujo Já escondei Já passei O poronela Tá vendo Ele não tem necessidade De tá naquele sofrimento Ele não Essas duas aqui Eu tenho que vacinar Não sei nem o que eu faço É só Jesus mesmo Me ajudar Com pouca Bora Meu Deus do céu Já vai comer Já vai comer Gente Boneca Boneca Tô nem tudo isso Que eu nego Galera Boneca Boneca Bora Boneca Não vai moço Boneca Boneca Pessoal Eu vou dar um pause aqui Que eu vou trabalhar Com as duas mãos E ver se eu consigo Colocar as lá dentro Viu Falou então Vão seguindo o vídeo Você viu aí né Vamos ver aqui Um pouco agora Acalmou Mas Bora Boneca 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 Boa Boneca 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 Se eu bater Essa canção Ela quebra Boneca Eu vou dar um pause Meio Tirar a bezerra Daqui Correndo risco De vida Leva um cois E já era Pessoal Vai seguindo o vídeo Agora eu vou Posicionar o telefone Em outra posição Para vocês verem Direito Viu Falou então Tchau Mais um abraço Agradeço vocês todos Viu Olha o que você vê Uma situação dessa Falou Tchau Tchau